E aí pessoal, mais um vídeo aqui. No vídeo de hoje eu trago para vocês a minha nova micro-retífica, já aproveitando para falar um pouco das ferramentas, não só da micro-retífica, mas também aqui do soprador térmico, que muita gente tem dúvidas sobre as ferramentas que eu utilizo, então já estou aproveitando aqui essa brecha, que eu comprei essa nova ferramenta, porque a minha outra micro-retífica, que eu já utilizava de costume, em todos os outros vídeos, acabou estragando, acabou dando defeito depois de quase um ano e meio de uso. Essa daqui foi a primeira que eu comprei em 2016, algumas pessoas inscritas mesmo me deram a dica de estar adquirindo uma para estar melhorando o meu trabalho, pois antes eu só utilizava uma faca e o fogão mesmo para estar cortando e modelando o cano. Foi logo quando eu comecei com os projetos mais complexos, que eu comecei a fazer a espada, essas coisas já com o cano de PVC. Essa daqui é o modelo FT 1017 da Forte. Ela é uma micro-retífica muito boa, dá para suprir bastante o uso. Ela já tinha me suprido bastante até agora, ela é bem potente, ela tem 150 watts. Eu não iria comprar outra se ela estivesse funcionando, porque ela supria bem para o que eu precisava. Dá para cortar bem o PVC, etc., até metal, prego. Mas, já aproveitando que ela estragou, eu já comprei uma um pouco mais potente de 180 watts aqui da Black & Decker, que é a RT18KA. Então, vamos ver aqui a nova micro-retífica. Ela já está na embalagem, eu ainda nem retirei o lacre aqui para mostrar, então eu ainda nem abri ela. Aqui a gente já percebe que ela vem com 113 acessórios, entre discos de corte, escova, para polimento, as chaves, algumas lixas de tambor, algumas brocas também. Então, vamos abrir aqui para conferir. Então, vou estar rompendo aqui o lacre, né? Para poder abrir a maleta. Agora, vamos ver tudo o que acompanha. Aqui o manual de instrução para o uso, né? Para quem for adquirir uma, eu recomendo muito estar lendo de primeira vez para saber exatamente como funciona, né? Até para a manutenção da micro-retífica. Acredito que esse tenha sido um dos motivos pela vida útil da minha forte não ter sido tão prolongada, porque nessa eu demorei muito tempo para trocar a escova de carvão dela, de primeira, então acabou que foi prejudicando o funcionamento e o desempenho dela, fazendo ela perder potência. Então, decorrendo disso, nem teve como arrumar. Eu até tentei criar uma escova de carvão. Na verdade, eu já tinha trocado uma vez, mas aí, como eu fui forçando ela cada vez mais, ela acabou pifando de vez. E aí, eu tive que comprar essa nova aqui da Black Decker. Aqui, a gente já pode ver de primeira também um estojo bastante organizado, até mais que o que veio no da Forte. A gente pode ver aqui o tamanho, a diferença, a organização. Esse daqui foi o da Forte, quando eu comprei ela, né? Veio tudo solto também aqui. Ainda tem algumas coisas aqui dela que ainda sobraram. Alguns eu ainda quase nem utilizei. Tem muitos aqui que eu ainda quase não utilizei, mas dá para ser reaproveitado. Esse é o lado bom, né? Então, dá para ser reaproveitado. Aqui dá para ver todas as peças, né? Vem algumas pinças também. Muitas brocas. Já é uma coisa que me chamou bastante atenção. Parece muito bom. O espaço também parece ser mais aproveitado. A maleta também parece ser de mais qualidade, que o da Forte também. É que a gente tem essa haste, né? Aqui que a gente prende na mesa para poder utilizar o chicote flexível, que é para trabalhos mais delicados, né? Que é aqui, como vocês podem ver, esse chicote, ele você encaixa na micro-retífica e usa como se fosse uma caneta, sabe? Para você talhar, fazer desenhos, trabalhos mais artísticos mesmo, de acabamento. Agora, vamos chegar ao ponto final, né? O que interessa é a micro-retífica. Ela tem uma boa pegada. Nem imaginava que fosse assim. Para mim, era de plástico, mas é emborrachado. Então, deve dar uma pegada melhor. Até para proteger do calor, porque a micro-retífica acaba esquentando um pouco. E a da Forte não vem isso, tá? Ela é de plástico, ó, você pode comparar. Ela também é menor. Então, deve ser mais fácil também de estar utilizando para cortar. Mais próximo, né? O manejamento. E ela também parece ser um pouco mais leve. Ela deve pesar uns meio quilo, por aí. Essa daqui, eu pedi ela de 220 volts, né? Aí, você tem que ver a voltagem da sua tomada, dependendo do estado que você mora. Então, essa daqui, eu pedi de 220, mas tem a de 110 também, tá? Aqui é a chave, provavelmente, da potência, né? De menor para maior. Isso aqui é uma coisa que eu achei um pouco estranho, porque na outra, que é da Forte, a gente tem aqui, né, um interruptor para estar ligando ela de começo e a gente ajusta a potência aqui nessa rodinha, tá vendo? Até o máximo. Deixa eu abrir a maleta aqui. Tem uma trava. Bem interessante isso. Aqui, provavelmente, vem o disco de corte e a lixa. Eu acho. Deixa eu ver. Bem fino. Eu acho que é um disco de corte, assim, bem provisório. Parece ser bem frágil. Mas não tem problema. O que eu utilizo mesmo na minha micro-retífica normal é esse daqui, que eu comprei. Essa daqui é um disco de óxido de alumínio. Ele é muito resistente. Tem outros também de aço, né? E eles são muito superiores a esse que já vem na máquina. Esse aqui é bem improvisado. Dura um dia, no máximo, assim, que eu estou utilizando. E esse daqui dura uns dois vídeos que eu faço. Eu já cheguei a fazer uns quatro projetos sem trocar o disco de corte. Enquanto, para fazer um vídeo com um desse daqui, tem que gastar uns cinco. Porque eles quebram realmente muito fácil. Se você apertar com o dedo, ele já quebra. E esse daqui não. É muito resistente e dura um bom tempo. Então, eu aconselho a estar comprando separado. Deixa eu pegar a chave agora. Vê aqui embaixo. Aqui é a chave, né? Para estar prendendo. Tem a pinça também. Essa pinça aqui, ela vai depender da espessura, né? Da ponta que você utiliza. Tem umas com ponta mais grossa, umas com ponta mais fina, né? Brocas mais finas, brocas mais grossas. Então, aqui você pode ver a ponta. Não sei se está dando para focar. Aí, ó. Dá para ver. Essa aqui é mais grossa, essa aqui é mais fina. Então, eu vou colocar a mais grossa. Vou colocar a mais grossa. Você tem que apertar aqui, nesse botão, para travar, né? Na verdade, ela já está com uma pinça aqui. Eu não tinha visto. Então, essa pinça aqui, provavelmente, é reserva, né? Caso ela quebre. Nunca aconteceu comigo de quebrar, mas eu sei que é bem comum disso acontecer. Então, basta... Já vou utilizar essa aqui, que eu já tenho, né? Que já encaixa. Basta encaixar aqui, girar e apertar com a chave, pressionando, né? Para deixar bem fixo mesmo. E assim, já está pronto para o uso. Então, agora eu vou tirar a maleta daqui. Aqui eu tenho um pedaço de PVC normal, que eu já tinha deixado plano. Vou colocar na potência maior. E a potência máxima dela. Bem tranquilo. Achei bem potente. Cortou bem fácil, olha. Ficou bem limpo o corte também. Então, é isso. A micro-retífica. Tá aí. Da Black e Dec. Funcionamento bem simples, né? Uma ferramenta bem básica, mas que ajuda bastante nesses trabalhos artesanais. Para quem quer saber o preço dela, ela custou R$ 220,00 com o frete, tá? Eu comprei pelo Mercado Livre e chegou em três dias, um tempo bem rápido para ser entregado, tá? Então, eu recomendo muito essa micro-retífica. Sim, eu vou ver no decorrer dos vídeos, né? No uso dela há longo tempo. Mas já dá para ver que ela é bem prática e de qualidade. Agora eu vou falar para vocês outra coisa que muitas pessoas têm dúvida. É essa ferramenta aqui. É o soprador térmico. Isso aqui não é um secador de cabelo. Muita gente confunde com secador de cabelo, tá? Eu uso para esquentar o cano, né? Para poder modelar o PVC. Entre outras coisas, não serve só para o PVC. Dá para esquentar muita coisa, o EVA, etc. Para quem mexe com artesanato, isso aqui também é uma mão na roda. Ela tem duas potências. A mais forte, né? Que usa o máximo. Que é essa. Que ela esquenta praticamente instantâneo. E tem a potência mais leve. Que ela esquenta mais devagar, né? Às vezes você não precisa esquentar tanto. Ou quer ir com mais delicadeza para não correr o risco de queimar. Porque até o cano, se você esquenta demais, ele acaba ficando preto, né? Ele queima com o calor do soprador térmico. Então tem que ter muito cuidado. Até utilizar luvas. Eu sempre uso luvas. Porque o vento quente, ele já é o suficiente para estar queimando a sua mão. Então, é muito forte mesmo. Esse aqui é um soprador básico, né? Da gama. Eu comprei. Ele foi por volta de R$ 85,00. Está aqui a caixa que eu ainda tenho, né? Do soprador. Eu comprei um pouco depois, até da micro-retífica. Ele conta aqui com as duas temperaturas que eu falei. A mais fraca é 300 graus Celsius e a mais forte é 550 graus Celsius. Ele também tem a potência de 2.000 watts. De potência. E também é para tomada de 220 volts. Ele não é bivolt, então tem que tomar muito cuidado com isso também. Nessas ferramentas, a gente sempre tem que estar olhando a voltagem antes de estar adquirindo. Vocês devem estar cansados de ver ela em funcionamento nos vídeos, mas eu vou dar aqui uma pequena amostra, né? Geralmente eu uso a potência mais rápida, porque ela já esquenta muito mais do que a outra, né? Mais depressa que a outra. E aí o cano já fica meio que mole, quase que instantaneamente. Olha aí. Já fica mole. E é muito mais prático, né? Que está utilizando um fogão. Que você pode acabar queimando, né? Antigamente eu queimava bastante. Ficavam umas partes pretas, eu tinha que lixar, etc. E com o soprador tem essa vantagem de não estar sendo feito com fogo, né? E sim só com o ar quente. Bem, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham sanado grande parte das dúvidas de vocês a respeito dessas duas ferramentas. Essa é a micro-retífica. E esse é o soprador térmico. O nome de cada uma dessas ferramentas, tá? Agora eu tenho elas combinando, né? Isso também é uma coisa boa. Mas para quem também quiser não estar fazendo um alto investimento, tem várias outras marcas, tá? Vários outros tipos de micro-retífica, até sem fio, com bateria recarregável. E mais barato ainda, tem micro-retífica de R$80. Algumas pessoas falam que eu só faço essas criações com maquinário caro, etc. Mas eu, utilizando essa máquina e o soprador térmico, na época o investimento não foi mais de R$250, tá? Porque essa daqui, ela sai por volta de R$150. E essa daqui, por volta de R$85. Então, não é um preço muito alto, um investimento muito alto para o trabalho que ela oferece, o resultado final que ela oferece, beleza? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.